Meu filho e eu estamos aqui na famosa interligação da rodovia Anchieta com rodovia Imigrantes na Serra do Mar, dia 7 de março, domingo. Serração e muita garoa, muita chuva. Estou indo para o Parque Estadual Serra do Mar, rodovia Imigrantes. Vamos pedalar. Estou indo para o Parque Estadual Serra do Mar.